Mas sobre os desdobramentos desse ataque do Irã e Israel no fim de semana, o posicionamento do governo brasileiro, nós temos um convidado, o advogado Daniel Biaus, que é representante da Confederação Israelita do Brasil. Tudo bem, doutor? Muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Boa noite. Boa noite, Tiago. Um prazer estar aqui de novo com você, poder esclarecer um pouquinho e comentar o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Perfeito. Primeiro eu queria perguntar para o senhor em relação ao posicionamento do governo do Brasil. Hoje, o ministro das Relações Exteriores declarou que o Brasil é sempre contra qualquer ato de violência. O senhor acha que as declarações de hoje amenizam um pouco as críticas que a comunidade, inclusive, fez contra o Brasil no fim de semana? Eu acho que não, porque ele é o ministro das Relações Exteriores. Ele podia muito bem retificar a nota que foi feita pelo Itamaraty, que foi uma nota desastrosa, no meu modo de entender. causa até constrangimento ao Itamaraty soltar uma nota daquela, não criticando a ação violenta, desproporcional do Irã, que só não causou danos irreversíveis, porque o sistema aéreo de Israel é um dos mais modernos do mundo, porque se isso não acontecesse, hoje a gente estaria contando milhares e milhares de mortos. Para você ter ideia, um dos mísseis que circulou foto na internet ontem e hoje, ele é enorme e ele carrega 500 quilos de explosivos. Então, você imagina se isso caísse, de fato, numa área povoada. E o Brasil, que na semana passada, ou 15 dias atrás, criticou Israel por ter feito um ataque pontual, eliminando um líder do Hezbollah, responsável por bombardear e atacar Israel no norte do país, fez uma crítica ostensiva. E quando o Irã fez o que fez, o Itamaraty parece que não viu o que aconteceu, porque a nota não corresponde às imagens, aos fatos. E é triste ver o meu país, já que eu sou, apesar de ser judeu, pertencente à comunidade judaica, eu também sou brasileiro. E fico muito triste, para não dizer outra coisa, que o Itamaraty não tenha criticado de forma veemente toda essa violência praticada pelo Estado, que foi considerado um Estado terrorista, deveria ser considerado pelo mundo inteiro um Estado terrorista, e que financia o terror. O Irã que financia todos esses grupos terroristas, Hezbollah, ISIS, Hamas, incentiva os ataques, incentiva todo esse horror que a gente começou a ver desde o dia 7 de outubro. Doutor, e a partir de agora, qual que deve ser a posição de Israel? Porque se houver um novo ataque, um revide ao próprio Irã, pode haver uma escalada geral da violência. Aliás, essa é uma discussão que a gente faz desde o início da guerra, no dia 7 de outubro. O senhor muitas vezes participou da nossa programação também. Eu pergunto, o que Israel deve fazer a partir de agora? Qual é a projeção a partir de agora? Eu acredito que Israel tenha que agir com parcimônia. Felizmente, Israel conteve esse ataque. 99% dos mísseis e dos drones que foram enviados a Israel foram destruídos ainda no ar. O custo financeiro para Israel foi enorme, mas felizmente não se perdeu nenhuma vida. Felizmente, a população de Israel foi preservada apesar desse ataque maciço. Eu espero que Israel, agora junto com um corpo de países que está apoiando de forma veemente Israel e criticando o Irã, países inclusive do mundo árabe, mostrando que de fato, quem está do lado certo e quem está do lado errado da história, e que Israel se preocupe muito mais em defender suas fronteiras. Seja no norte, seja no sul, Israel está ainda em Gaza, Israel está em busca ainda dos reféns, os familiares desses reféns ainda estão sofrendo muito porque não se tem notícias. São mais de seis meses que essas pessoas são sequestradas, nem se sabe se elas estão vivas. Então, espero que Israel continue a combater esse grupo terrorista, esse grupo fascínora ali naquela região, e consiga o quanto antes eliminar esta ameaça para que a paz possa aviver ou conviver novamente ali dentro do país e nas suas fronteiras. Doutor, há uma discussão agora porque Israel vinha ensaiando uma invasão a Rafá e de que toda essa situação poderia fazer com que Israel adiasse essa incursão. O senhor acha essa incursão necessária? Isso poderia representar o fim desse conflito? Israel estava tentando negociar e se você for ver, Israel fez, tentou cinco vezes fazer algum tipo de acordo de cessar fogo com o Hamas. Todos foram recusados pelo Hamas. Israel está muito preocupado, vou voltar a dizer com esses reféns, Israel não quer continuar essa guerra, mas Israel também tem que proteger a sua população, Israel tem que proteger a sua própria existência, Israel tem que combater e não se acovardar. Se o Hamas atacar Israel, Israel tem todo o direito de revidar. Se o Hezbollah atacar Israel, Israel tem direito de revidar. E se o Irã atacou Israel, Israel tem direito de revidar. Mas nesse momento, espero que Israel não faça nenhuma medida desavisada e utilize esse ataque absolutamente, como eu disse, desproporcional, utilize a seu favor, para que os outros países, os países pelo menos que podem ser considerados democráticos, eles possam se aliar junto a Israel para combater não somente o que o Irã fez agora, mas combater o que o Irã faz há muitos anos, que é financiar o terror ao redor do mundo. Participação do advogado Daniel Bialski, mais uma vez, doutor, muito obrigado pela atenção, pela gentileza conosco, voltaremos a nos falar, um grande abraço. Um abraço a você, boa noite, e boa noite também a todos os espectadores. Obrigado.